Oi, oi, eu sou a Gisele Monteiro, especialista em diástase na gravidez e depois da gravidez. E chegamos ao último vídeo da nossa série sobre pilates na gravidez e depois. Fechando aqui com o Paulo Machado, um dos maiores especialistas em pilates do Brasil. Diretor da rede de estúdios Authentic Pilates. Paulo, chegamos no último vídeo da série, né? É, tem bastante coisa, viu gente? É. Com vocês de lá, vai ser bom pra vocês. E estamos aqui, acho que uma das partes do método mais conhecida, né? O Mach Pilates, mas eu tô vendo aqui que é um aparelho também, Paulo? Isso, o Mach Pilates é um aparelho que corresponde a essa coma mais essa ferragem aqui do lado. Ah, tá. Então, o Mach Wall é esse aqui tudo. Então, aí, como as pessoas não podem ter o Mach Wall em casa, na academia, só usa a parte do colchão, né? Da caminha de MET. Entendi. Aí tem o MET, que é essa cifra dummy ou uma colchonete, que seja bom pra sua coluna, não pode ser aquele de yoga, porque ele é muito duro. Duro, quer dizer, ele é muito rente ao chão. Mas é o que a gente vê usando, viu? Então, se você faz alguns movimentos de rolamento pra coluna, isso não é legal, porque as aparatofes, elas ficam cada vez mais inflamadas e podem vir pra toda a coluna. Então, tem que ser um MET, tem que ser um colchonete bom pra sua coluna. Ok. Tem uma boa de cabeça e mais uma bastãozinha que deve estar ou aqui embaixo ou lá, guardadinho, do outro lado. Ok. E aqui, se usa alguns aparelhos, como o ring... Não, aqui não. Aqui você só usa o próprio corpo. Ah, só o próprio corpo. Nossa, Paulo. Bom, a gente já comentou em um dos vídeos que bola, conhecida como bola de pilates ou fitball, não é do pilates. Então, mas a gente vê sendo muito utilizado como o MET pilates, não existe. Então, assim, tanto a bola como algumas outras ferramentas que a pessoa desenvolupou no século XX, XXI, ou assim, colocam como se fosse pilates moderno. Mas isso, assim, no meu ponto de vista, você tira, então, o pilates com outro nome. Posso falar uma coisa? Mas o pilates, ele é totalmente moderno, porque o conceito de corpo que ele tem é algo tão além, tão avançado, que você não precisa de nada. É só você seguir a técnica correta, o método correto. Então, as pessoas acabam mudando e querendo variar numa técnica que, sinceramente, é perfeita. Então, Gi, eu sou suspeito a falar sobre o pilates, porque, para mim, é uma modalidade física completa, até mesmo a parte eróbia, tá? Que você, quando está no nível, uma das coisas que tem que as pessoas não entendem ou não aprendem, enfim, é um dos princípios de pilates é dinâmica. Sim, que são aquelas, como se a gente fosse chamar de coreografias, né? Isso, é porque você faz, porque, assim, temos o básico, básico, intermédio, intermediário, intermédio avançado e avançado, super-estar. Então, o professor, cada professor... Paula, super-estar, meninas! Então, cada professor, ele passa essa rotina para o aluno e depois, inclusive, as transições. O que é transição? Você faz o exercício e depois o professor prepara o outro exercício no próprio aparelho. Então, você vai ensinando, você vai ajudando o aluno a fazer essa transição também. Então, vai chegar o momento que você, que eu só vou te corrigindo, se necessário. Entendi. Então, essa continuidade de movimento, da sequência, seja ela de básico, óbvio, super-estar, se torna muito intervalerável. Ok. Então, hoje em dia, se chama o exercício de um HIIT, que também, pelas, também, pode ser chamado como um HIIT, porque tem exercícios que são muito intensos e tem exercícios com menor intensidade. Ok. Então, esses picos de força, ele acaba virando uma parte também de exercício intervalado. Ok. E aí, ao longo do seu treino, da sua aula, isso se torna um aeróbico, né? Mesclado com o anaeróbico. Então, você tem um alto gasto calórico. Mas isso não é o que a gente vê normalmente. Você vê as coisas muito fragmentadas, né? E eu mostrei já no primeiro vídeo e nos outros, algumas coisas que a gente vê que são extremamente erradas e inadequadas, tá? Então, cabe também aqui, falta aqui também, né? O conhecimento do profissional em tornar essa aula dinâmica para um melhor gasto calórico. Esse é um dos pontos que, normalmente, eu falo tanto para gestante e para mães, que me chegam, né? Ah, eu fiz pilates, eu fiz pilates e tá acima do peso. Tá acima do peso porque não tem uma aula dinâmica e uma aula combinada com exercícios de forma eficiente. Então, eu vejo muita gestante ganhando peso excessivo, fazendo pilates e achando que tá tudo ok. Não é por falar, mas todos os nossos alunos, eles chegam aqui com peso e... Em dois meses, três meses, a pessoa já tá com um peso bem menor. Ok. É pelo conhecimento dessa dinâmica, né? Agora, Paula, eu vejo algumas coisas colocadas como match pilates, vou colocar aqui para vocês, tá? Gestantes com barriga para baixo, gestantes com barriga para o lado. Então, muito cuidado com essa projeção da barriga para baixo, porque esse tipo de movimento é um exercício para você ter diástase. Não coloque a sua barriga para baixo e nem para o lado, porque o seu músculo não tem força, não tem suporte para aguentar o peso interno que vai contra essa linha alba, essa linha central, que está sendo alongada, aberta e ainda tem um efeito hormonal para que esse músculo se adapte à gravidez. Você vê também muito esse erro, Paulo? Sim, a dieta não mexe, existem todos os movimentos nas suas lateralidades. Então, tem exercício de barriga para baixo, tem exercício de barriga para cima, tem exercício de lado também. Mas, você falou para vocês em outros vídeos, tudo é uma progressão de movimento. Então, você só faz o próximo movimento se você tiver condições dele. Então, se você chegou no plano, se o seu professor deu exercício já intermediário, então aí já teve um pecado capital aí, porque o seu corpo não está preparado para isso. E é onde a pessoa se machuca também. E a pessoa se machuca, a pessoa não entende o método e aí acaba, muitas vezes a pessoa acaba caindo fora do Pilates. Sim. Porque o Pilates, para a gente que faz, praticante, para quem mostra a mente, Pilates é uma filosofia de vida. Ok. Então, assim, quando você entende o movimento, você entende a sequência, você entende o porquê daquilo, você já vê o exercício físico mais diferente. É verdade, é verdade. Bom, então vocês entenderam agora o que é o MET Pilates e que realmente não é uma coisa indicada para gestante e para mães. Porque vamos seguir toda a linha de raciocínio dos vídeos anteriores. Se você não viu, tem sempre o link aqui embaixo do descritivo, tá? É interessante que você acompanhe a série mesmo que nós montamos, mostrando os cuidados que uma gestante e uma mãe têm que ter. Ok? Então, Paulo, eu acho que a gente encerra essa série, né? Isso. Conscientizando bastante essa gravidinha, essa mamãe, que querem recuperar o corpo e podem seguir um método especializado e depois ter um trabalho de consciência dentro do autêntico Pilates, né? A gente, eu só queria falar pra vocês assim, quando você for fazer Pilates, eu fico chateado por que as pessoas fazem Pilates como se fosse mais um exercício físico. e acaba reciclomando uma ferramenta de lesões, de mal compreensão do movimento e procura saber aonde essa pessoa se informou. Porque tem muita gente informada em Pilates no final de semana. Sim. Tem muita gente informada em Pilates em um mês. Tem gente, a nossa formação, a minha formação, durou um ano e meio consecutivos. Com muita aula prática. Então, assim, não existia feriado, não existia jornal de ano. Então, tinha treino com a mestra, tinha módulo com a Romana, com a Inécia. Que eu vou mostrar aqui a fotinha do Paulo com a Romana. Era um treino das oito da manhã até as sete da noite. Então, assim, isso era quando a Romana vinha do Brasil. Hava uma semana inteira. Fora isso, a minha era ficada pra gente, dois dias, passando conteúdo, ensinando, e a gente treinava isso diariamente. Ok. Então, assim, quando eu me formei, eu fui da primeira aula e eu achei de sentir o que eu não sei na mão. Porque nós somos individuos. Então, nós somos nossas individualidades. Então, cabe a mim saber o que você precisa do corpo, o que o fato precisa, o que o joe precisa e assim por diante. Então, a minha função é fazer com que você se encante pelo método, porque isso atrai coisas boas. Todos os nossos alunos daqui, graças a Deus, que chegam com dor, eles vão embora sem dor. É verdade. Eu acompanho muito o trabalho do Paulo e eu sei que isso é uma verdade. Então, assim, se você vai fazer pilates, procura saber a procedência dessa formação do instrutor. Eu acho isso essencial. E você, gravidinha e mamãe, quer um trabalho especializado para o seu momento, gestante ou mãe, clica no link aqui do descritivo, que está abaixo desse vídeo, e pode fazer o seu cadastro para conhecer, saber mais sobre os programas, tá bom? Então, eu quero cuidar de você, para que você não tenha diástase. E se você é mamãe, eu quero recuperar a sua barriga e a sua diástase sem cirurgia. Então, clica e eu te vejo lá no programa. Paulo, muito obrigada e a gente vai repetir mais coisas que a gente for vendo, né? Exatamente. Fique ligado. Até mais, meninas. Tchau. 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 Tchau.